Salve galera, pavão drones na área. E aí galera, beleza? E aí pessoal, saiu uma nova versão aí do FIMI X8, você já deve estar por dentro aí já, né pessoal? Hoje vim trazer um videozinho aqui, bem rápido não, né pessoal? Que a gente vai destacar aqui o que que mudou aqui nesse drone aqui, tá pessoal? Deixei para lançar esse vídeo hoje, hoje eu estou trazendo para vocês aqui o link, caso vocês queiram comprar, e juntamente com o cupom de desconto. Atenção, o cupom de desconto tem uma certa quantidade, pode vencer. Se esse cupom de desconto venceu, mande uma mensagem para mim, fala, pavão, o cupom de desconto venceu, consegue outro para mim aí, beleza galerinha? Atenção, muita atenção, lá no site, no dia que eu estou gravando aqui, né, hoje, né, se você adicionar o seguro da FIMI, que eu vou explicar nesse vídeo o que que é, ele vai estar assim para alertar você quando vai estar em estoque, que ainda não está disponível para adicionar a compra, no momento dessa gravação, o seguro da FIMI. Mas se você não quiser o seguro da FIMI, quiser somente o drone, já está em pré-venda. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, pavão no armazém dos Estados Unidos está bem mais em conta. Tá sim, pessoal. Hoje na gravação do vídeo, né? Mas é outro detalhe. Observem qual é a data disponível para envio. No armazém dos Estados Unidos é para dia 15 de maio, ou seja, daqui um mês e meio quase, beleza? E no armazém da China, para daqui 14 dias. Olha a diferença. Então você joga aí, joga o cupom para ver onde é que fica o preço mais em conta. Se o preço não ficar tão diferente, você faz a escolha certa. Então, escolha direitinho, tá, pessoal? Estava estranho, né? Bastante tempo aí, o FIMI X8 sem estoque, né? Eu, ao menos assim, duvidava, né? Que a FIMI estava lançando uma versão aí. E o que que ela fez? Ela melhorou essa versão. Ela não lançou a Pro ainda. Acredito que a Pro deve sair mais pra frente aí. Vamos conhecer nesse vídeo agora um pouquinho do que mudou. E se você quiser comprar esse drone, não perca tempo, pessoal. Se esse daqui já é bom, imagina essa versão aí 2020 melhorada. Ó, top das galáxias, pessoal. E pelo preço dele, é show. Não tem comparação. Nem o Zino 2, eu acredito, tá, pessoal? É... Tem link aqui. Você clica no link, você vai ser direcionado à página, você adiciona ao carrinho, faz a compra, usa o cupom, finaliza o pagamento. Se for pagar por cartão de crédito, atende-se às normas de segurança. Aqui na descrição, lá no final, tem uma descrição. Que normas de segurança são essas? Valeu, pessoal? Acompanhe o vídeo agora aí. Vamos aqui pra tela do computador, pra gente entender o que que esse drone tem de novo ou não. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa e destaque que mudou no FIMI X8 SE 2020. O tempo de voo passou de 33 minutos para 35 minutos. Mas, pavão, a bateria é a mesma. O modelo do drone é o mesmo. Como eles conseguiram chegar a 2 minutos a mais em tempo de voo? Vamos lá, galera. Primeira coisa, eles alteraram algumas placas dentro desse drone. Também os seus processadores. Os processadores podem trabalhar da mesma forma, consumindo menos energia. Certo? É o primeiro item que favorece a economia de bateria. Com essa modificação, o peso do drone sofreu alteração. O peso do drone do FIMI X8 SE 2018 era de 790 gramas. O novo agora, o FIMI X8 SE 2020, é de 765 gramas. Então, uma perca aí de 25 gramas. É pouco? É pouco. Mas, juntando uma coisa com outra, a gente conseguiu aí um tempo de voo maior de 2 minutos. E é só isso? Não, galera. Também tem a questão, os motores foram alterados. Eles entregam maior energia, consumindo menos. O que eu pude reparar aqui é que apenas o motor foi trocado. Não reparei aqui na hélice. Parece que é a mesma. Certo? Não modificou em nada. Não vi em nenhum lugar aqui de um anúncio informando que a hélice mudou. Então, com essas pequenas mudanças, certo? O drone ganhou 2 minutinhos a mais de tempo de voo. O segundo aspecto aí, muito assim, é... Legal, né? Foi o Arranger do FIMI X8 SE. Agora, é um segundo protocolo. Segunda versão do protocolo TDMA. Certo? A primeira do FIMI X8 SE de 2018 prometia 5 quilômetros. E nós sabemos que, tanto aqui no canal Pavão Drones, como em outros canais, muitas pessoas chegavam aí a 8, 8 quilômetros e meio. Com esse drone antigo. Pavão, como ela conseguiu chegar nesse 8 quilômetros de Ranger? É fácil, pessoal. Ela mostra aqui, ó. Ela aumentou a potência do transmissor em 5 dBi. E isso favorece muito. Aumentando a potência do transmissor, com certeza vai aumentar o Ranger, né? Isso é bom pra quê? Também pra aquela galera que gosta de fazer um long range. Não acredito que a gente vai conseguir aí passar dos 8 e voltar, né? Porque a gente tem que ir e voltar. Mas, pra voos pertos, certo? Assim, numa distância assim de 1, 2, 3 quilômetros, você vai conseguir abaixar o drone, você vai ter uma recepção de sinal melhor, galera. Muito bom esse ponto aqui. Outra grande mudança, pessoal, foi na câmera do drone, certo? Ele continua lá com o seu mesmo formato, continua com o seu gimbal de 3 eixos que estabiliza a imagem. Tem a resolução máxima aí de 4K a 30fps, certo? Agora passou de 2.5K, que era a segunda resolução, pra 2.7K. Full HD e SD diminuiu ali os frames por segundo. O sensor também mudou dessa câmera. Era um CMOS de 1 por 2,3 polegadas. E passou agora pra esse novo drone FIMI X8 SE 2020 com um CMOS de 1 por 2,6 polegadas. O grande destaque dessa câmera aí fica para os codecs. O antigo trabalhava com o codec H.264 barra AVC. O novo agora vem já pra essa nova tecnologia de codec, que é o H.265 HEVC. Qual é o ganho com esse novo codec? Segundo os dados aqui da própria FIMI, você tem um ganho ali de menos armazenamento. Cerca de 40% menor que o H.264, certo? Ele te entrega a mesma qualidade de imagem, mas ao mesmo tempo em pouco espaço. Muito bom, galera. Outro grande aqui é quesito assim, que vai favorecer para suas fotos e o seu vídeo. O que fica legal é o HDR. Pessoal, o HDR, como ele funciona? O sensor, ele tira um exemplo, né? Uma foto. Ele vai tirar uma foto em baixa exposição e uma foto em alta exposição. Ou seja, uma foto um pouco mais escura e uma foto um pouco mais clara. E ele vai juntar aquelas duas fotos e torna a foto HDR. Que muitas das vezes é uma foto assim, bem trabalhada. Fica muito bacana. Tem também, galera, uma nova configuração assim de câmera. Mas esse aqui, pelo que eu vi, é somente para fotos. Seria o Nag Shot. Seria um modo de foto para você tirar umas fotos à noite. Veja a diferença. Se você trabalhar em normal ou no jeito que era antigo, para o jeito novo. Ele dá uma iluminação, uma cor muito melhor. Pelo que eu vi, isso seria somente para fotos. Agora, um grande destaque também aqui, é que eu vi o aplicativo. Não sei se vai ser uma atualização do aplicativo ou vai ser um novo aplicativo. Aqui não fala muito bem. Vocês podem observar logo lá em cima na descrição. Social, plataformas. Ou seja, você vai conseguir fazer lives pelo próprio aplicativo. Colocar aí no Facebook, o Instagram, no próprio YouTube, né? A galera às vezes pergunta, pô, será que tem como fazer live aí com o Filme X8 SE? Agora vai ter, galera. Muito bacana, né? E uma coisa que eu também percebi, se você olhar na foto aqui do canto esquerdo. Muitas pessoas me perguntam, pavão, para que aquela chavinha Wi-Fi IRC no Filme X8 SE? É, sempre falei, a chavinha não serve para nada no momento. Mas a Filme falou que ia ser quando estivesse para o lado RC, seria controlado pelo controle. Pelo lado Wi-Fi, seria controlado pelo celular. E vocês podem ver naquela fotinha ali, que tem um controle ali, ó, na mão, galera. Ou seja, você vai poder pegar o drone, para fazer assim, em pequenos lugares, por perto, o controle, certo? Você pode descartar no momento, pegar o drone e o celular e controlar. Muito legal, né, galera? Espera aí que isso seja verdade, né? Que esse bilhete seja verdadeiro. Outra coisa que nós esperamos muito, galera, não está dizendo aqui em lugar nenhum, né? Mas esperamos muito que o FPV melhore, certo? Principalmente aí por esse aumento de sinal, certo? Por essa qualidade aí da câmera ser melhor, consumir menos, o drone ali vai ter um processamento um pouco melhor. Então esperamos aí que a imagem do FPV não tenha aqueles borrões que o Filme X8 SE antigo tem, né? Eu acredito muito que eles tiveram que trocar placas e alterar todo esse sistema, porque talvez eu acho que eles não estavam conseguindo consertar alguns problemas, certo? Que o Filme X8 SE tem com o equipamento que ele estava em mão. Teve uma gama de atualizações aí e nada se resolveu. Acredito que agora aí com esse novo aplicativo, novas placas, nova câmera, novo sensor vai nos trazer esse ponto crucial aí que era o FPV. Outra coisa bacana que mudou, galera, é o sensor ótico dele abaixo mudou. Ou seja, deve vir um novo sensor ótico, que ele vai manter posição, certo? Se ele, por caso, perder o GPS, certo? Em lugares fechados, em até 30 metros de altura. Pavão, o que significa esse 30 metros de altura? Normalmente, galerinha, esses sensores óticos mantêm o drone estável. Hoje, normalmente, na maioria dos drones, a 10 metros de altura. Acima disso, ele não consegue detectar o que é chão, acima de 10 metros de altura. Então, o Filme X8 vem equipado com um dos melhores do mercado, que é o máximo que tem, que é 30 metros de altura. Ou seja, bem alto, ele vai manter posicionamento. E com isso, nós esperamos também, que juntamente, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que outra coisa que mudou nesse modelo 2020, que o 2018 possuía GPS e o GLONASS, certo? Agora, o modelo 2020, para posicionamento, tem o GPS, tem o GLONASS e tem o Beidou, certo? Ou seja, é uma junção, várias junções, né? Tanto aí do fluxo ótico, que é esse posicionamento ótico, mais o Beidou, que vai manter a posição para aquele drone ficar paradinho no ar, galera. É o que a gente espera aí, né? Desse novo drone. Outros pontos interessantes que mudou, primeiramente, o cartão de memória, o Filme X8 SE 2018, até 64 GB. No novo, você vai poder colocar um cartão de até 256 GB. Muito bacana isso, né, galerinha? Outro detalhe que eu reparei aqui, ali, no primeiro ícone da chuvinha ali, não quis que ele seja resistente à água, não é isso, tá, pessoal? Mas ele vai resistir a certos respingos, certo? Você está aí voando, vem uma chuvinha leve, certo? Ele vai ser resistente a essa chuva, eu acho, graças ao seu novo motor, que me aparenta ser bem fechadinho, não deixando, talvez, a água penetrar para dentro dele, porque o resto ali do corpo do drone é bem protegido por uma chuva rasa, não aquela chuva forte, que aí vai até derrubar seu drone, né? Vem uma chuva forte. Outra coisa ali, no terceiro ícone ali, Dual EMU System, ou seja, ele vai ter um EMU duplo agora, galerinha. Isso favorece muito aí no drone. Para finalizar, galera, o drone agora pode ser adquirido com o Fimium Premium Carry. Você vai ver lá na loja da bangundi.com, você quer adicionar o Fimium Premium Carry, ou você não quer adicionar o Fimium Premium Carry? O que é isso, pessoal? É nada mais, nada menos do que um seguro do seu drone. Pavão, você indica esse seguro? Pessoal, é muito difícil falar isso a primeiro momento. Nós temos que ler as cláusulas, né, pessoal? Nós só temos esse pequeno dizer lá, né, que quem adicionar aí, caso ter contato com líquido, ou ver algum impacto, um erro do piloto, ele vai te dar um drone novo, ou até dois, durante um ano, caso você adicionar o seguro. Eu não acredito muito, certo? Nós temos que ler as cláusulas aí, aonde vai encontrar essas cláusulas, eu não sei. Estou esperando aí a Fimium colocar no site dela também, para a gente dar uma olhadinha com mais calma, e analisar. Segura é sempre aquela coisa, você paga para não usar, mas se optar, né, vai dar aquela burocracia de sempre, mas você vai conseguir. E é um precinho até razoável. Então, você já fica sabendo. Beleza, galera? Então, galera, essas foram as mudanças aí. Gostei bastante. Vou estar adquirindo um drone desse, aqui para o canal, para a gente testar esse canal, esse canal não, né, esse drone aqui no canal, para ver do que ele é capaz. Certo? Vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Fimium X8 SE 2018 já era bom, esse veio para pocar. Porque eu acredito que a Fimium, ela tentou, de todas as formas, consertar com o Fimium R, esse drone que a gente tem hoje aqui em mãos. Só que acredito que ela não conseguiu, certo? Porque não culpo também a Fimium, né? Não estou defendendo ela, nem defendendo o lado de ninguém. Mas quando você lança alguma coisa, você cria alguma coisa com uma certa placa, com uma certa coisa, você criou, foi, já era. Você tenta ali remexer, né, remendar, fazer a atualização do Fimium R, mas parece que não estava dando certo. Agora, para comprovar que ela é uma empresa boa mesmo, né, nós vamos testar esse drone aqui, espero que chegue aqui e o drone fique travadinho, o FPV Rode Liso e seja aquela alegria para nós, né? Porque o preço dele chama muito a atenção. Continua com um preço muito bacana. Você quer comprar esse drone? Tem link aqui embaixo, aqui, na descrição desse vídeo. E já vou deixar o cupom de desconto. Se tiver aquele cupomzinho aí, já vou deixar aí embaixo. Valeu, galerinha? Forte abraço para vocês aí. Tchau! 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 Tchau!